Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é a França, rapaziada, é o seguinte, estamos de volta com o vídeo pra vocês aí, e basicamente o primeiro vídeo relacionado ao novo Bleach que vai lançar pra console em breve aí, que justamente é esse daqui, beleza? Bleach Rebirth of Souls, né, o nome dele, e basicamente, rapaziada, eu tô bem por fora do game, pra ser bem sincero pra vocês, tá? Tanto que é o primeiro vídeo que eu tô trazendo pra vocês relacionado a esse game, mas como a gente é fã de Bleach, One Piece, Naruto, Bomboy e tudo mais aí, vamos colocar o Bleachão aí também, né, rapaziada? Esse novo jogo aí vai ser bem interessante, aparentemente, e depois que eu vi essa capa aqui que eu vou mostrar pra vocês, deixa eu ver aqui, aqui ó, depois que eu vi essa capa aqui, cara, eu falei, ah, não vou tancar não, mano, esse aqui eu tenho que ver com a rapaziada. É um videozinho de 1 minuto e 40, né, que a gente vai assistir junto com vocês aí nessa data de hoje, então, sem muita delonga, rapaziada, e, cara, se a galera curtir a ideia, eu vou começar a estudar mais sobre o jogo, beleza? Pra eu entender um pouco mais da mecânica, que eu falei pra vocês, eu procurei não ver muita coisa, tá? Porque eu tava pensando, obviamente, em comprar, mas eu não tinha certeza se eu comprar no lançamento, se a galera apoiar, talvez eu acabe comprando pra gente fazer lives e tudo mais aí, e jogando um game com vocês, beleza? Porque, cara, um jogo de Bleach em arena 3D, rapaziada, basicamente aí, faz tempo que não tem, e, na verdade, nunca teve, né, cara? Teve só aquele de Play 3 lá, que não era necessariamente, digamos que, batalha em arena, tá ligado? Era de passar fácil e tudo mais ali, ou pra personagem, né? Que é um jogo muito bom, por sinal, também, tem um joguinho de PSP lá, da hora também, mas, cara, vamos lá, né, rapaziada? Temos delongas, coloquei aqui, então, no canal da Brandai, então, bora ver com vocês aqui esse esquema, tá? Ah, então, eu vou só assistir depois na comenta, beleza? Os garrafos tá bonito, hein, né? Beleza Dá pra tancar É um trailer reacional da os Awakening, rapaziada Dá pra tancar isso aqui não, véi E a musiquinha, ó Nossa, bonito demais, véi Segunda etapa Beleza, agora fura o peito, né, do Ichigo Tá bem fiel, hein, véi Mamoru Caraca, mostrou muito pouco, véi Nossa, velhão Beleza, tá até o... No caso do Twitter, né? Com o game aí, beleza? Deve ter mais informações lá Mas, cara Esse aqui, basicamente, é o primeiro vídeo que eu queria trazer pra vocês, rapaziada Não é que eu queria trazer isso pra vocês Escolhendo esse vídeo aqui do Awakening, entendeu? Eu tava querendo até fazer uma playlist aí Reagindo aos personagens, tá ligado? Que já lançou bastante gameplay dos personagens Ou ver se eu faço isso aí Ou eu maratono tudo em um vídeo só Pra assistir todos ao mesmo tempo, tá ligado? No mesmo vídeo ali Não ao mesmo tempo não Mas usar o mesmo vídeo pra ver todos os vídeos Tipo assim, pra aproveitar o tempo, entendeu? Aí eu vejo do Ichiko, do Piyaku E do Toshiro Rapaziada, tá ligado? E, nossa, mano Interessante, hein? Comentar um pouquinho com vocês aqui em cima, cara É o seguinte, mano Esse jogo que realmente eu pretendo trazer pro canal, cara Se você gostar de curtir a ideia Tá querendo fazer, sim, cara Cara, os gráficos desse aqui, tá muito bonito, cara A luz batendo aqui Baseado na história do Chichikubo Isso é na Orihime, né? A Orihime, quando ela foi presa lá Ela foi presa lá no Ruyokomundo, né? Aí o Ichiko foi lá resgatar ela Aí tem anel aqui no colo dele também, ó Ele tá com a Shikai aqui E o Kyoho lá em cima, né? Beleza, aí já é a Bankai do Ichiko, né? Mostrando a galera Aí ele perguntando o que é o coração, né, cara O Kyoho É um ser sem sentimentos, mas, né? Depois ele já muda esse esquema aí, né, cara No final, né? Não deu tempo, né? Infelizmente Aí ele mostra, né? Primeira etapa, né? Do ressurrection dele Tá horro, cara Cara, tá muito bonito, mano Pra você ver o que é isso aqui, cara Caraca, gente Como é que faz, rapaz? Eu tô muito louco, velho E aí eu, tipo, coloco a máscara, né? Pra tentar peitar ele Mas aí já não peita a primeira etapa, né, velho Galera que assistiu o anime sabe Não tem jeito Lógico, ele deu uma diferencinha Mas aí o Kyoho vai passar Ah, então você quer brincar? Ah, então vai, então Aí ele já começa a arregaçar, velho Então eu vou mostrar a segunda etapa Pra você Faz outra etapa aqui também, velho Só que aí ele não esperava o crítico também Ia voltar, né, cara? Tá horro demais, velho Nossa, pera, cara Muito louco, mano Muito louco É isso aí, rapaziada Basicamente, né? É o primeiro vídeo pra vocês aí Que eu tenho pra trazer Relacionado ao Bleach, né? Rebirth of Souls Makedona reagida aos esquemas de Reawakening, né? Tipo assim, vai ter o Awake No meio da batalha Será, cara? O que será que vai ter, mano? Depois eu tenho que ver certinho Tá ligado? Porque o Itico usou a máscara ali Obviamente é no modo história Mas eu tenho que ver nos modos batalha Aí, né? Tipo assim Porque obviamente vai ter Batalha PVP, né, cara? Tipo assim, online Aí tem que ver Se vai poder usar o Awake No meio da partida Eu tô por fora, cara Por isso que eu tô falando pra vocês Que eu tô bem por fora Mas em breve eu começo a fazer vídeo Pra rapaziada Relacionado ao Breach Breach Souls Breach Souls tá na minha cabeça Mas é o Burp of Souls, beleza? É Burp of Souls, na verdade E aí a gente vai fazer um vídeo Pra vocês aí E vamos acompanhar no game, cara Aos pouquinho, beleza? Então basicamente isso funciona Tamo junto Rapaziada, é nóis E deixa pra vocês no comentário Quem que tá curtindo esse game aí Beleza? Então, cara Tá bonito, cara Bonito demais E aí